Já sabemos, né, quem já conhece o CrefConversa, é uma ação do CrefCon, foi através do Proler, eu, a professora Shirley, essa é mais uma edição, agora no formato remoto, por conta da pandemia, ok? Hoje, a nossa professora Henriette Portiúncula, mestre em educação, graduada em educação física, docente em psicomotricidade e psicopedagogia da Universidade Salgado de Oliveira, Universo, dos cursos presencial e educação à distância, professora da Rede Pública Municipal de São Gonçalo, trabalha conosco no CrefCon, já foi nossa diretora, inclusive, né, tem aí uma parceria conosco, atualmente nós temos na direção a professora Marta Costa da Silva, que é uma professora também muito querida, né, está assistindo aí toda a equipe, e ela também atua com o teatro, atualmente ela se descobriu, né, na verdade ela se descobriu ao longo da vida, mas agora ela oficializou essa vocação para assumir aí o palco que é o seu lugar. Então, hoje nós temos a professora e ela vai falar sobre educar para a felicidade um caminho possível, Henriette querida começar, seja muito bem-vinda. Ai, que felicidade! Felicidade é viver na sua companhia, felicidade é estar contigo todo dia, felicidade é sentir o cheiro dessa flor, felicidade é saber que eu tenho o seu amor, felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver, felicidade é acordar ao seu lado, tomar um café reforçado, depois sair para correr com você. Felicidade é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantar ou dar até o dia raiar. Felicidade é no fim de semana, curtir uma praia bacana, com o pôr do sol de arrasar. Como é que eu não poderia começar? Eu estou toda arrepiada com o seu Jorge, que é um poeta que usa a voz e a expressão mais plena nos palcos para brindar com esse tema que eu estou extremamente comprometida para validar o meu trabalho como artista do teatro corporativo e edutainment. E agradecer o convite da Bel e da Shirley, agradecer a toda a equipe diretiva do Crefcon, aos meus amigos de Crefcon. Bel, muito obrigada, sou uma fã do seu trabalho e estou aqui para contribuir. Muito bom. Então, meu amor, a gente ouviu aí a definição de felicidade do seu Jorge. Eu trouxe aqui um livro, esse poeta aqui, que é o João Dondelém. Esse livro se chama O Livro dos Ressignificados. Eu estava comentando que eu conheci esse livro através de uma amiga que me deu de presente um verbete, porque ele é tudo como se fosse um dicionário. Era um verbete sobre coragem. E ela mandou para mim e falou assim, Bel, isso aqui é a sua cara. Eu amei, amei, mexeu muito comigo e me saiu. E hoje eu trouxe aqui para a gente ver o verbete que fala de felicidade. Qual é a definição de poeta? É uma visita que nunca toca a campainha, já chega fazendo festa. Se arrumamos a nossa casa para receber bem, ela não vem. Tem hábitos previsíveis. É uma amiga querida, é um abraço sincero direto na alma. É aquilo que encaixa perfeitamente no seu sorriso. É um brigadeiro de leitininho com um muçete. É acordar tarde no feriado. É amar e ser amado. É clandestina. Então, dica, aproveite muito as visitas que ela fizer em sua vida. E aí eu vou te fazer a pergunta, né? Pelo que o seu Jorge fala na música, um café reforçado, ir à praia, ver a flor, ir comer Nutella. Então, a felicidade aí, mostrada dessa forma, eu te pergunto. Querida, a felicidade, como se diz, como diz o ditado, está de fato nas pequenas coisas? Ela está nas pequenas coisas, mesmo que a música nos ofereça de forma empírica. O seu Jorge, ele coloca atributos fundamentais que a própria ciência da felicidade nos traz como contributos vitais para que a gente possa ser um indivíduo melhor. A ciência da felicidade, ela foi trazida pela psicologia positiva Em tempos de tanto caos emocional, eu precisava dar um suporte ao meu trabalho de teatro corporativo para poder falar aos colaboradores das empresas ou a quem contrate esse trabalho E nesse momento dizer às pessoas que nas pequenas coisas, nos detalhes, a gente pode ter elementos de felicidade Mas lembrando que a gente precisa fazer a nossa parte A gente precisa dar conta de tomar uma atitude e sermos mais positivos com aquilo que a gente tem Isso é fundamental Não ficar achando que a felicidade é alguma coisa que está por vir Quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz Quando eu encontrar uma pessoa, eu vou ser feliz Na verdade, a gente às vezes não enxerga que já é feliz Exato, Bel, fantástico E a gente precisa entender, por exemplo, nós escolhemos o caminho do educar Educar é um caminho de muito compromisso e de compromisso com o outro E essa coisa do estar por vir, essa questão de você esperar para ser feliz Lá no final de semana, essa história me preocupa muito Porque se você não protagoniza os seus dias com intensidade, com amor, com inteligência Com poder de escolha, sendo feliz na segunda Porque dá para ser feliz na segunda Eu não preciso esperar o sábado para ser feliz lá E a gente tem cabeças muito adoecidas A gente tem jovens muito adoecidos Porque, primeiro, as pessoas esqueceram que os processos relacionais Precisam ser configurados dando significado O ser humano é um ser gregário Por isso, o nosso sofrimento diante de um processo pandêmico Onde nós tivemos, pelo menos, março, abril e maio A gente teve um aspecto muito rigoroso do afastamento E isso gerou problemas de toda ordem A gente tem pessoas próximas Nós perdemos amigos próximos Então, assim, há um entristecimento coletivo Mas a gente não pode entrar na vibração desse entristecer E aí é um processo de decisão Então, por exemplo, a gente tem algumas atitudes que são fundamentais E que são pedidas Na hora, para o exercício desse aspecto da felicidade Numa postura que a gente deve tomar diariamente Acordei o exercício da gratidão Não é gratidão a um Deus É ao ser supremo que você acredita Quais são as pessoas nos seus relacionamentos Nas quais você está sempre Num processo de dizer para o outro Liga, como é que está, como é que não está Então, essas pessoas também precisam fazer parte do seu círculo E essas questões precisam ser apresentadas Onde a gente diga para a pessoa Eu estou bem Você está legal? Então, assim, criar os laços Isso a gente fazia na escola, presencialmente Chegando E hoje a gente está aqui no elemento da aula online Logicamente, com uma dificuldade para a escola pública Onde nem todos os meninos e meninas possuem a internet O computador Tem um celular com a tela quebrada Essa é a realidade da escola pública Mas não é por isso Mas é ser feliz com aquilo que se tem E não minimizar Ou então postergar Esse exercício de felicidade Para um dia eu vou ser feliz Eu acho que esse é o maior problema Dessa história toda É ser feliz Porque desde a segunda-feira Você colocou muito bem colocado Quando você está numa sala de aula E acorda cedo A gente vê muito aluno querendo dormir Em cima da carteira É porque se esquece Quantas pessoas não tiveram oportunidade Então aí entra a coisa da gratidão Quantas pessoas a gente conhece Que gostariam de ter frequentado a escola E não tiveram Não é perfeita a nossa escola? Não Tem muita coisa para ser melhorada? Tem Mas a gente também precisa agradecer Porque já evoluímos em muitas coisas Eu vou te perguntar uma outra coisa Pessoalmente, eu fiquei muito incomodada Porque foram muitas Muitas informações Chegou num momento da pandemia Que a gente estava No início A gente estava ávido por informação A gente tinha que se prevenir Tinha que ter o conhecimento Chegou num certo momento Que aquilo se tornou excessivo No meu ponto de vista Começou a me fazer muito mal Toda informação diária De telejornais E papapá E whatsapp E mensagem disso E uma negatividade grande demais Chegou um momento Que eu comecei a selecionar Eu comecei Eu vou assistir um jornal Em um determinado horário E se tiver muito pesado Eu vou trocar E vou ver um filme Eu verei É correta essa atitude? A gente se aliena De alguma forma? Até que ponto A gente tem essa necessidade? A gente pode dosar isso? É bem bacana De você pontuar isso Queria lembrar A todo mundo Quando a gente lá na escola Aprendeu Que a Organização Mundial de Saúde Ela faz uma previsão Que saúde Não é ausência de doença Mas é um equilíbrio Dentro da homeostase Entre intelecto Afeto E um psicomotor Completamente em equilíbrio A gente para para pensar Num menino Que precisaria Em via de regra Movimentar-se na escola Então a gente tem Uma pressão emocional Da família Tanto da escola pública E muito mais Da escola particular Porque esse menino Está imóvel em casa Os playgrounds Por exemplo Agora que está sendo Um pouco mais liberado Onde as secretarias De saúde Liberaram essa Ida das crianças Até o play Com máscara E tudo mais Mas para que a gente Possa entender Que esse organismo Precisa de movimento E a gente precisa Dizer às pessoas Que essa saúde Do corpo Ela é uma saúde Que tem que estar Interligada O que você perguntou mesmo Bel? Sobre a informação Se o excesso de informação É no simples Perfeito Aí a gente ligava A televisão No intuito Da gente gerar Um pouco de informação Ah vou lá saber O que está acontecendo Mas era muita Pressão emocional Aí você Descarrega no emocional E aí a gente tem Uma dor de cabeça Que é um efeito físico Porque o teu emocional Está abalado Então obviamente Gente Como fuga Para todo esse processo E isso aconteceu Na nossa casa A gente vê Esporadicamente Um determinado jornal Ler de uma forma Muito rápida Na internet O que está acontecendo Porque a gente Fica emocionalmente Abalado E pode gerar Uma desestrutura Imagina Num ambiente físico Que aí sim Esse confinamento Imagina gente Os nossos meninos Da escola pública Que moram em casas Pequenas De um Dois cômodos Como é que você Faz afastamento Como é que você Faz isolamento Então eu acho Eu acho que o problema O problema Da pandemia A gente falar De um tema Que parece Por um momento Surreal E eu não estou Falando de surreal Eu estou falando De algo que é possível Para que a gente Tenha a manutenção Da nossa saúde De uma forma geral A gente precisa Dizer para as pessoas Que a gente Pode ter Um olhar Para um outro Um outro aspecto Ah, vou pegar um livro Exatamente o que a Bel Deu como exemplo Eu não tenho Uma internet Não tenho A possibilidade De ter Uma TV a cabo Aí você vai lá Para o seu Pacote de dados Dá para ver Um filme Dá para Baixa um livro Pede para alguém Vai no wi-fi Vai do vizinho E aí são essas fugas Para que a gente Não a doer Só que aí a gente Precisa parar No seguinte A felicidade É um processo Atitudinal E aí a gente Precisa pensar Que essa atitude De manhã Agradecer Posso parar Para meditar Meditar Não é dormir Meditar É um olhar Para dentro É um momento Onde você para Ressignifica E aí uma coisa Fundamental Que em todos Os processos Em que agora Eu venho estudando De saúde holística A gente precisa Lembrar, Bel Que todas as vezes Que a gente Não estiver muito bem A gente se afasta Um pouco Daquela Do episódio E vai lá E respira fundo Mas não respira pouco Respira, sabe Várias vezes Seguidamente E aí, gente É um olhar Para dentro Se puder Ir para um local Onde você Fique de olhos Fechados Então a gente Já falou De gratidão Ao acordar Meditei A gente pode ter O nosso processo De relacionamento Com o outro Quem são as pessoas Nas quais eu convivo Declare isso Para essas pessoas Por exemplo Com a história Do teatro corporativo Da gente dizer Para os chefes Liguem para os seus Liderados Não mandem mensagem No WhatsApp Liguem Surpreendam A cada dia Um liderado Ah, mas eu tenho Muitos Escolha alguns E ligue para essas pessoas Pergunte como elas estão Isso daí é fundamental Gente Uma outra coisa Que eu acho Muito bacana Bel E para todo mundo Que está vendo a gente É a gente decretar Metas 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 que podem ser De pequeno De médio E de longo prazo E o cérebro Ele adora uma imagem E aí Para o exercício De felicidade É completo Se a gente conseguir Colar Num caderno De metas Pequenas metas De pequeno De médio De longo prazo Se eu puder Emordurar E dizer Para o meu cérebro Eu quero isso Dessa cor E a gente materializa Essa ideia Respirando Meditando Agradecendo Se relacionando Com as pessoas Exercícios pequenos Que ativam Neurotransmissores E aí A gente tem Um estado melhor E aí A gente tem Uma homeotase Em equilíbrio E a gente Vai conseguir Passar Por esse processo De uma forma Diferenciada Muito bacana Eu estou vendo aí Que tem muito a ver Eu tenho Eu sou uma iniciante Muito Muito iniciante Muito lá no início Mesmo Nas questões De que tem Me despertado Interesse E tem muito a ver Com o que você está falando Aliás Eu queria falar Uma coisa que você falou Meditação não é dormir Porque Muito tempo Na minha vida Quando as pessoas falavam Comigo assim Meditação Eu dizia Eu não consigo fazer isso Isso não é para mim Eu sou acelerada Não consigo ficar calma Até Uma grande amiga Que é minha amiga Inclusive de infância E ela é uma pessoa Muito preparada Ela me colocou Num grupo Durante agora A pandemia E ela É um grupo De whatsapp E eu tenho Feito as meditações Menina Tem sido De uma riqueza Para mim Hoje Entendi É do doutor De Paxopra Que você está fazendo Não Ela faz Ela que faz Ah que ótimo Professora de yoga Yoga Mas o carioca Foi yoga mesmo Carioca e acabou Marcia Ela tem uma sala Ela atende mesmo Mestra de yoga O marido dela também E ela muito generosamente Me colocou nesse grupo E hoje mesmo é dia Hoje Terça-feira 9h30 A gente tem a meditação É maravilhoso Maravilhoso Me fez muito bem E eu vi que não é nada disso E é uma coisa Inclusiva Você consegue De fato Às vezes tem aquela coisa De você imaginar Uma cena De você Percebendo Cada parte do seu corpo Fantástico Você vai embora É um espetáculo Recomendo mesmo Realmente Eu acho muito legal A gente A gente está falando Para muito professor E a gente tem a responsabilidade De educar o outro O doutor O doutor É um exercício De olhar para dentro E é como se você Viesse E passasse um pano Tentando tirar Essa poeira Que a gente vai deixando A gente vai deixando Cantos A gente vai esquecendo Pequenos detalhes Coisas que você Gosta de ouvir Então Ah, eu tenho Muita dificuldade De meditar No YouTube Tem meditação guiada Bel De 5 De 10 De 15 De 20 Vai ser gradativo É gradativo Porque é um exercício Desse olhar para dentro E esse olhar para dentro Não é fácil Porque tem muita gente Que não quer se ver Por que será Que a gente não quer Se ver É porque a gente também Vai engolindo Um monte de toxina Por exemplo Eu estou apaixonada Nesse momento Para o meu exercício De felicidade Na meditação Com o Pono Pono Ai, adoro E de como é que É uma outra chave Que eu acabei Encontrando na quarentena Podendo entender E dizendo para os meus alunos Que sinto muito Me perdoe Sou grato E eu te amo Como um elemento E como uma chave Onde a gente É que faz Esse processo Para liberar A nossa energia E é muito legal E aí, gente Acoplado a isso Imagina para um professor Eu até 2018 Com 15 turmas no Estado Tinha um momento Que eu tinha que ir Para a sala dos professores Aí tinha dia Que a galera Dizia assim É de paqueta hoje Não Eu só estava respirando Mas não é esse exercício Automático É um exercício De Inspira Sente Onde é que está doendo Localiza Essa dor Às vezes Essa dor tem nome Essa dor Tem um nome Porque você engoliu O sapo E engoliu O brejo inteiro Então, gente O exercício De atividade Não é dizer Para o outro Ah, é fácil Ser feliz Não é fácil Ser feliz É um processo De atitude Que começa Com pequenas Tomadas De ação Que pode ser tomado Por todo mundo Quer ver Uma coisa Fantástica E que libera Neurotransmissores Potentes E aí a gente Libera Serotonina E endorfina Escutar música E estar na natureza Imagina Você está na praia Escutando uma música Que você gosta Como que você volta Da praia Você volta Da praia Zerado Por quê? Como é que a gente Vai falar A lembrança disso Ativa Esses neurotransmissores Então, por isso, gente É que O processo meditativo Por exemplo Pode ser um exercício Onde você se visualize E você pode Colocar no YouTube Por exemplo Barulhos de onda Do mar Olha que delícia O teu exercício Meditativo Em consonância Com o teu Olofa dentro Você num processo Respiratório Entendendo Que pessoa É você Então, gente É muito legal É muito legal Eu gosto muito Você está falando Um pouco Muito interessante Né? Olhar Para si Autoconhecimento Autovolução E aí A gente tem que pensar Que existe Todo um Um discurso Mercadológico Mesmo Né? E ideológico De coisas Que não são Colocadas Até Como imposição Se a gente Por exemplo A música Do seu Jorge Né? O que é felicidade? É estar contigo Todo dia É A música Do Tom Né? É impossível Ser feliz Sozinho Fundamental É impossível Ser feliz Sozinho E aí E aí O próprio Poema Do Que eu trouxe Aqui O livro Dos ressignificados Ele fala É amar e ser amar Existe também Uma cobrança Dessa Dessa satisfação Aí Como se todo mundo Tivesse que ser feliz No amor Bem casado Namorado Seja lá A escolha Do amor erótico Mas Se você Não está feliz Com você Livre Como é Que isso se dá Essa É Nociva Né querida Exato Existe essa História Do amor Edônico Que é esse Amor Do prazer Desse prazer Extremado Mas como é Que eu gosto Do outro Se esse processo De autoconhecimento Não é feito Então assim A gente está Num momento Onde tudo Está muito Aflorado A gente teve As questões Envolvendo O George Lá nos Estados Unidos A morte De um homem Que trouxe Uma revolta Uma comoção A gente tem As questões De orientação Sexual Muito O engajamento Do movimento LGBTQ Mais Essas pessoas Precisando ter voz Precisando ter vez Agora eu vou Voltar na tecla De que Para gostar Do outro É preciso Gostar De você E aí a gente Pode ter Os excessos De peso De quilos De cabelo Sem cabelo A gente pode Ter Uma perna Mais grossa Que uma montina E como é E como é que é Esse gostar E aí é um exercício De manhã E esse Com a minha Professora de yoga E olhar Para o espelho É quando acorda É quando está Descapelado E aí você Dizer para você Mesmo Eu gosto Eu gosto Do jeito Que você é Decrete Isso por Três Vezes E depois Decrete Por mais Três Eu gosto De você Do jeito Que você Está Olhando Com os seus Olhos O compromisso De estar Com o outro Ele vai vir Do momento Em que você Está completamente Resoluto Está completamente Entendendo Que vibe é essa Porque gostar Não é fácil Abrir mão Pelo outro Não é fácil Relacionar-se Com uma tarefa Que demanda Divisão Então A gente precisa Ter um olhar Muito preocupado Mas eu gosto Muito Dessa possibilidade Da poesia Dizer para nós Que é impossível Ser feliz Sozinho E é impossível Que a gente Continue Reafirmando Para as pessoas Que Pega cachorra Não sei o que É um tipo De música Mas para diminuir O outro Sim Dizer Não vale nada Outro dia Eu estava falando Com a Vitória Aqui em casa Dessa geração De meninos E meninas Do eu pego Todo mundo Eu como Todo mundo Eu faço É muito interessante E vai se pagar Do preço muito alto Por essa história Do eu pego Eu como Eu faço E aconteço Essas pessoas Para estarem Nessa vibração E essa vibração Por exemplo Doutor Hawkins Que fez uma tabela De processo vibratório É uma vibração De comparação Que nos coloca Num nível Lá embaixo E essa Porque a gente Entra num processo De autopunição Ah, eu não vou Dançar Porque eu estou Assim Eu não vou Fazer Porque eu estou Assado Então, gente É um processo De autoconhecimento E de você Olhar para si E dizer Cara, eu posso Fazer Eu posso Gostar da pessoa E acho, Bel Eu acho que eu estou Num momento Muito interessante No auge Da minha maturidade Aos 52 Dizendo que Garota 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 Dá para amar Sem culpa Dá para amar Sem culpa Dá para dizer Para o outro Que se gosta Sem culpa Só que demanda Divisão Demanda Oferta Demanda dizer Para o outro Tá bom Eu vou abrir mão Disso Para a gente Poder fazer isso E poder se conversar E poder ser feliz juntos Eu acredito Acho Acho Muito bacana Né Muitos estagiários Vamos lá Vamos pro jogo É interessante Que você colocou Essas músicas Que na verdade Depreciam a pessoa Depreciam especialmente A mulher Que fica aí A mar de coisa Isso vai exatamente Contra a ideia Que se tem De amor Porque você É mais um É mais um O amor Assim como a escolha Da felicidade O amor É uma escolha É você Eleger alguém No meio de tantos É você chegar Sei lá Ao ambiente De uma festa E aquela pessoa Você bateu o olhar E você identifica Uma forma Que não é uma coisa Em você Aí vai Construção Né Mas é uma escolha E aí Por que eleger De uma forma Tão pejorativa Tão negativa Que isso aí Você não constrói nada Você está destruindo Né Perfeito Perfeito Agora a gente Pegar aí Para ir para o nosso tema Né Da felicidade possível Nas escolas E nas salas de aula E aí eu vou te fazer A pergunta O que que você acha Que seria Felicidade Numa escola Numa sala de aula Né No ambiente escolar Para o aluno E o que que você acha Que seria felicidade Para o aluno Eu queria Eu queria deixar Muito claro Para todo mundo Que a gente pode pensar Numa escola possível Numa escola Onde as pessoas São felizes Digo a vocês Que Eu fui Extremamente feliz No Instituto de Educação Cleganance Com os meus diretores E com o corpo docente Que eu sou Apaixonada Eu me Aposentei E me recusei A sair dos grupos Assim São pessoas que eu tenho Para a minha vida Outro dia Eu estava numa live Com os alunos De curso normal Né 20 Só nessa escola 23 anos Igual Casas Bahia E eu acho Que a primeira coisa Bel E todo mundo Que está vendo a gente É a gente pensar Como grupo É a gente pensar Como unidade O que que esta unidade Pedagógica Pensa E faz E realiza Como é que isso Melhora a vida Do professor E do aluno A gente não pode Pensar Na constituição Desse processo educacional Com um professor Extremamente infeliz Ou com um aluno Completamente Desestruturado Então assim Eu acho fundamental Da gente pensar Por exemplo O momento Do conselho De classe Que eu sei agora Que o Estado Acabou De sair De um momento De conselho E com os professores Muito preocupados Com a ausência Dos meninos E das meninas Lá no ambiente Virtual É um momento Extremamente delicado É um momento delicado Para o professor E para o aluno Que nem sempre tem A rede De wi-fi Na casa dele Funcionando Porque não conseguiu Pagar o pacote A rede de dados Então assim São muitos problemas E a gente Teria que ter Uma rede Estadual De ensino Que desse A oportunidade Desse menino Ter Acesso A sua rede De ensino Então assim Me preocupa muito Mas como é que eu penso Nesse professor E nesse aluno Eles precisam Estar integrados E esse aluno Precisa ter visto Essa família Precisa ser Responsabilizada Ser trazida Para dentro Do espaço escolar A gente Dentro do Instituto de Educação As nossas reuniões Pedagógicas Com a presença Dos professores Com atividades Pedagógicas Estão feitas Para os pais Os reuniões Pedagógicas Muito legais Eu levando Atividade prática Para os pais Então assim Foi uma forma Diferente E a responsabilidade Desse pai Dizer para o outro Que olha A reunião Do mês passado Do bimestre passado Foi muito legal Teve uma atividade Que os reuniões Fazem Então assim Como é que você Constrói um processo Pedagógico Onde esses atores Não estejam envolvidos É bastante complicado Porém É um momento Delicado Único Diferente E a gente É muito engraçado Das pessoas Dizerem assim Ah, o professor Não está fazendo nada Mentira O professor O professor Deu o telefone E disponibilizou O WhatsApp E tem pai e mãe Que liga Às 11h30 da noite Então assim É um momento De extrema delicadeza Para o aluno E para o exercício Profissional do professor E fora Bel Que os nossos alunos Por exemplo Das primeiras idades Muitas das nossas alunas Foram demitidas Porque as escolas Estão Tem os alunos E essas escolas Pequenas Não precisam Da frequência Dessas crianças Então assim É um momento De muita delicadeza É A gente precisa ser feliz Com aquilo que a gente tem É Extremamente delicado Esse momento É E determina É verdade Esse momento é muito Muito Atípico Né Está sendo um aprendizado Para todo mundo Mas mesmo fora Desse contexto Quando a gente tem aí Como já tivemos E se Deus quiser Voltaremos a ter As rotinas Né A gente sabe Mais do que a questão De conteúdo Educativo É muito interessante Esse diálogo Entre as disciplinas Né As atividades também De música De teatro Esportivas Né E Passeios também culturais Que muitos professores Fazem E que Promovem Tanto a interação Entre alunos e professores Quanto como É uma forma de aprendizado Além Além da sala de aula E é interessante Que a gente No olhar Que a gente tem agora Como adultos De fora da escola A gente lembra Muito mais disso O dia Fazer uma visita Em tal lugar É uma coisa Que fica Muito mais Do que às vezes Um conteúdo Né É interessante A gente pensar Dessa forma também Né Muito A Neuzinha Tá colocando aqui As nossas nex Colocaram assim Existe felicidade Ou momentos felizes Eu posso dizer Que existe felicidade Em momentos felizes A gente não tem Uma vida Completamente feliz Mas a gente precisa Lembrar Que os momentos De felicidade Precisam ser Aproveitados Aí a nossa NEC Érica Colocou assim Não a ditadura Da felicidade Eu não tenho Que estar gargalhando No momento Em que a gente Sabe que tem gente Com sofrimento Mas como é Que eu posso Reverter Esse quadro Diante das pessoas Que convivem comigo Eu por exemplo Tenho duas jovens Na minha casa É E de como é Que a gente Consegue enxergar É Que a gente Pode dizer Para o outro Olha Dá para a gente Construir um processo Pelo menos De enfrentamento Com o que a gente Tem Isso é fundamental Com A nossa casa Com o momento Por exemplo Eu vou ter que dizer Isso a vocês Que eu nunca tinha Vivido isso Estou vivendo Há seis meses As refeições Com as minhas filhas Eu nunca tinha Vivido isso Diariamente Diariamente Isso foi uma Decisão Coletiva Da casa A gente vai Almoçar Todos os dias Juntas Aqui Vamos também Jantar Vamos Então nesse momento A gente tem A nossa oração Então assim É um momento Que a gente Lá no início Da quarentena A gente chorava Então era um momento Que elas também Mostravam As inquietações Diante do caos Um momento Em que eu Sequer Eu Eu tinha medo Até de ir no mercado E eu Eu amo Eu amo o mercado Adoro ir Adoro 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 Mas assim Essa ditadura Da felicidade A ditadura Da felicidade Da internet Ela me incomoda Por demais Não existe Uma felicidade extrema A gente Está num mês Dedicado As questões Voltadas Para o emocional Frágil Que é o setembro amarelo Porque a gente Tem pessoas Que partem Para um processo De comparação E que a gente Não pode ser Igual ao outro E isso Numa escala Vibracional O processo De comparação A gente também Vibra De forma Muito negativa Nossa Por que que eu Não sou igual A Isabel Por que que eu Não sou elegante Igual a Isabel Por que que o meu cabelo Não vai ser Igual O da Eu não sei entender Não, Bacne e Et Vem comigo Para a toca Da gambá Que eu te ensino Maravilhosa Ninguém Morreu Olha E estou sentindo Muita falta Muito Interessante Das suas meninas De vocês Almoçarem Juntos Fazerem as refeições Então É um momento Difícil Mas tem coisas Positivas Muitos pais Estão convivendo Mais com seus filhos Apesar de sentir Falta da escola Também por outro lado Estão dando Mais valor A escola E aos professores Tem sempre Positivo aí Eu queria que vocês Me ajudassem Aí a ver Porque eu estou vendo Tem muita gente querida Queria agradecer A presença De muitos Participantes Ex-alunos Colegas O pessoal do Cref Conta Aqui em peso Shirley Eliane Stephanie Estão participando Aqui A professora Rosana A Gilda Estou vendo Aqui o nome Dela Muito querida Também Sejam todos Bem-vindos A gente agradece Tivemos Esse Probleminha No início Mas vocês Estão se mantendo Fiel Muita gratidão Por isso Bel Eu queria Eu queria Pontuar agora Alguns neurotransmissores Que são muito interessantes Só para vocês terem uma ideia Mulher que não consegue Amamentar Precisa Precisa tomar Um comprimidinho Onde ela libera Uma coisa chamada Ocitocina Só para a gente ter uma ideia Um abraço Libera O abraçar Inteiro É aquele abraço Que você sente O teu coração Colado No peito Da outra pessoa A gente libera Um neurotransmissor Chamado Ocitocina É o mesmo Hormônio Que a criança Ao ser amamentada Libera Quando ela suga O peito Da mãe E num processo De entrega Quando a mãe Está amamentando A criança ainda E ele também Colocou Elogio Elogio de amigo Leva dois pontos Muito legal Muito legal Obrigada 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 Rato Estrela Com certeza Autoconhecimento E autocuidado É uma das premissas Básicas Hoje Está na ciência Da felicidade Então voltando A ocitocina É fundamental O exercício Disso Ah eu estava falando Do peito da mãe A criança está oferecendo Obrigada Joel Está oferecendo Obrigada E a criança Devolve Para a mãe Bel O espalmar Das mãos No peito Isso é uma relação Dentro da psicologia Onde a criança Mostra que ela também Pode entregar algo E ela entrega Para a mãe O seu movimento E olha o que é Essa consciência De corporeidade Com a criança Fazendo essa entrega Liberação de ocitocina A troca de afetos Logicamente você estando Com as pessoas Que você gosta Que não precisam Ser só Os seus amores Podem ser as pessoas Que você gosta Vendo a sua televisão Não pode pagar O pacote de dados Da Netflix Mas está vendo Tela quente Está ali Deitado Com os filhos No colo Comendo pipoca O que você Para todo mundo Isso Ótimo Maria Perfeito Ser feliz Não significa Estar rindo 24 horas por dia Perfeito Excelente Excelente Contribuição De como é que a gente Precisa dizer Para o outro Que é dar conta Da gente superar E suplantar As dificuldades Aquilo Que a vida Nos apresenta E a gente fazer Esse enfrentamento De peito aberto Não ter medo Isso é fundamental Uma outra coisa Muito interessante Gente É que a serotonina Ela é ativada Com o cérebro otimista Isso é muito legal É a gente ter otimismo Diante das circunstâncias Às vezes está todo mundo Super mal em casa E você já levanta Não, vamos lá Vem comigo Fiz um café Maravilhoso Né Essa coisa de mãe A gente tem muito disso Né Às vezes você tem Alguém da família Que é assim Que já liga para você De manhã É bem bacana Uma outra coisa Muito legal Que eu sou apaixonada Que é um chocolate É um chocolate Meio amargo E um pouquinho De contato com a natureza A gente libera Endorfina E aí a gente tem Uma sensação Fantástica Que foi o exemplo Que eu dei Da gente estar na praia A música Acoplada ao exercício físico Também gera Ativação de endorfina Tomar sol Ativa melatonina E a melatonina Está diretamente ligada A qualidade do seu sono E gente Não precisa ser o sol Da praia Inete Mas eu não tenho varanda Aquela nesguinha de sol Eu pego sol aqui Na minha janela E não tenho varanda Então eu fico aqui Quietinha Pegando meu sol Palma da mão Então bem bacana Da gente ter esse exercício Você pode colocar Você pode fazer uma playlist aí Salvar algumas músicas Ou então se tiver ainda No pacote de dados Faz um acesso no YouTube E coloca lá Uma meditação de 5 minutos Isso já faz esse dia Ter uma conotação diferenciada Isso daí é fundamental É a outra Cuidar de si, né? Exato E aí, gente Esse equilíbrio E essa Essa vontade A gente falou de endorfina De serotonina De dopamina De ocitocina E a gente tem Anandamida Que é uma outra Uma outra liberação hormonal Onde a gente tem Um equilíbrio total Do corpo Ananda vem do sânscrito E vem E quer falar Da bem-aventurança Do bem-estar total Então a ciência Quase não fala dela Mas de como é que a gente Se sente bem Então assim Dar significado Positivo A tudo aquilo que a gente faz Diante de todas as dificuldades Pode ser uma forma Da gente driblar Os problemas que a gente tenha Ter uma sala de aula Cheia de moleques É uma tarefa fácil? Eu aqui em nenhum momento Disse que seria fácil Eu só tenho o entendimento De que a gente Precisa fazer Um contrato de convivência Muito esclarecido Com os nossos meninos E eu sempre tive muito E aí eu acho também Que isso é uma devolutiva Eu jogo essa Esse bumerangue De bom astral E de respeito Com os meus pares E aí Bel E a todo mundo Que está vendo De como é que a gente Muda a nossa ambiência Os meninos já sabiam Aí tinham aqueles moleques Mais assim Os caras tinham um olhar Sabe? Cara, o que essa mulher Está falando? E aí alguns já se aproximavam Outros nem tanto E assim Respeitar Que essas crianças Estão numa idade Onde todos os hormônios Ainda estão inquietantes Dentro do processo orgânico E a gente precisa fazer É respeitar E aí eu queria dizer a vocês A Bel falou lá no início Ano passado Eu tive a coragem De dar entrada No Sindicato dos Artistas Reuni toda a minha documentação De tudo que eu produzi Dos meus três cursos de teatro Com o professor Leonardo Simões Que é um cara que está em Niterói Produzindo teatro Da forma mais maravilhosa E ele está lá Extremamente atuante Na rede niteroense E aí a minha alegria De escutar Da funcionária Do Sindicato dos Artistas Que o meu documento Estava pronto De lá Para o Ministério do Trabalho Pogar Eu confesso a vocês Que eu chorei muito E eu me arrepio Eu me arrepio toda Um sonho, né? Um sonho realizado E eu olhei para a funcionária Do Ministério E disse para ela A minha última frase Assim Um sonho não envelhece E eu queria pedir A todo mundo Que está aqui hoje Que fizesse O seu caderno de método E que não esquecesse Quais são os seus sonhos Mais Os mais íntimos Os mais profundos Quais são aqueles sonhos Possíveis Os de pequena De média E de longa data Mas que você acha E aí não é só achar Eu nunca podia pensar Que isso poderia acontecer Mas num livro de métodos Um pouco mais antigo Que eu nem dou conta mais De saber onde ele está Estava O meu Terceiro filho Nasceu em 2020 O Leleco do Samba Que foi escrito Agora, já que você é uma mulher múltipla Além de atriz e tudo Agora, já que você está Nessa outra vertente Essa outra Henriette Henriette autora Queria exatamente Que você falasse dele Gente E assim O Leleco Ele é Um menino sambista É fruto também Do amor Que a minha mãe Sempre passou para nós Com a música popular brasileira Do amor que eu passo Para as minhas filhas Em relação à poesia E à música Uma filha cantora Outra bailarina Então, assim É uma família que gosta muito Da arte E o Leleco Ele vai levar Para as crianças A noção do ritmo Que ele vai virar Uma oficina Para as crianças E para os professores Vai virar Uma oficina psicomotora E aí Por isso Né? Né? Pelo fato de estar Nos cursos De psicomotricidade E no curso De psicopedagogia De como é que Esse processo Rítmico E porque o coração É o ritmo Né? E como é que Essa batida Né? Frenética Da bateria Pode fazer A gente ser Pessoas melhores Pessoas diferentes Da gente dizer Para as pessoas Que os nossos sonhos São factíveis É isso que eu queria Deixar muito claro Para as pessoas E como é que A gente faz Para poder adquirir O livro? É, precisa Me mandar um direct No, pode ser No facebook Vai ser no message E no instagram Pode ser no direct E eu mesma Estou entregando Porque o correio Está meio Lúxico fútil É, está comprando Isso, isso Ah, a Suelen Vai passar para o braile Uhul! Uhul! Oi, Suelen! E muito legal Eu já Eu já selecionei As atividades Que serão feitas Para crianças É, e assim Uma coisa Que a gente Precisa ir entendendo E eu queria dizer Também para as pessoas Da gente poder acreditar No nosso Capital intelectual Né? A gente leva Um tempão Estudando E eu não podia Me furtar Eu já tenho Escolhido O tema Do segundo Do segundo Livro infantil Que vai ser A bailarina Que não cabia Na caixinha De música E a Isabel E a Isabel É uma das pessoas Que viu a primeira vez Que a bailarina Se apresentou Lá no Hernando Paris E a bailarina Que não cabia Na caixinha Na caixinha de música Ela já foi A lugares Para falar Do estereótipo Da beleza Então é um tema Que vai dar caldo A gente tem Que profitar E eu acho Que a felicidade Precisa provocar Esse efeito De que a gente Pode ser feliz Com o que é possível Sendo a gente mesmo Tendo a verdade A frente E da gente Podendo dizer Vem comigo Que no caminho Eu te explico E sendo feliz Com todas as oportunidades E eu estou muito feliz Com as oportunidades Que a vida Tem me dado No teatro corporativo E edutainment Lembrando que edutainment É educação E entretenimento Então é o que eu faço Com os meus personagens Personagens que eu crio Caracterizo Coloco cabelo Maquiagem Figurino E de como é que a gente faz Uma educação corporativa Dizendo para aquele colaborador Que aquele espaço Pode ser um espaço Para que ele se sinta bem Eu acho que esse É o grande barato Desse meu momento profissional Eu acho, Ed Que você é um exemplo Quando a gente fala De felicidade Você é um exemplo De autoestima Você é um exemplo De professora Que ama o que faz Um exemplo de pessoa Assim Quem convive com você Sabe que isso é A pura verdade E essa Você está sempre Se reinventando Essa bailarina Que não cabia Na caixinha É a coisa mais linda Do mundo Me apaixonei Por essa sua personagem E assim Como a gente aprende De maneira engraçada Divertida Por que você não pode mudar O olhar A respeito De coisa É maravilhoso Isso É a coisa da aceitação Da compreensão Quando você Torna esse olhar Um olhar mais compreensivo Mais tolerante A vida fica muito melhor E essa tolerância Eu acredito Eu acredito que seja Isso que você Também estava dizendo Desde o início Essa tolerância Ela começa vindo Para si mesmo Você se amar Tirar as culpas Se permitir Se conhecer Se aceitar E assim A partir disso Você se torna Uma pessoa melhor Para ser melhor Com os outros também Antes da gente Queria fazer uma brincadeira Com você De bate-bola Vou dando uma Bel Antes do bate-bola Gente Eu preciso confessar Que a Isabel Quando a gente estava Sei lá No primeiro Ou no segundo endereço Do Crefcon Bel sempre me deu carona Para eu ir Para o trabalho Em Niterói E ela dizia assim Calma Um dia você vai dirigir E eu achava lindo A Isabel dirigindo E aí Há cinco anos Eu dirijo Há cinco Olha aqui Mas olha O que que é O que que é O meu chaveiro Que você seja Tão feliz Que você não sabe Se vive Ou se sonha Eu queria Provocar as pessoas Nesse sentido Que a gente Tem um momento Que você Ao fechar os olhos Você não saiba Ué Eu estou vivendo Ou estou sonhando É isso Palavrinhas para você Riet Aluno Desafio Alimento Necessidade Brasil Potência Deus Unidade Saudade Jaci e Elias Palco Subo nesse palco Minha alma Palco Vida Medo De rato Deseje Ver esse país Tendo pessoas Mais felizes Plenas Com alimento Que não seja O alimento físico Mas o alimento pleno Um alimento pleno Terra O meu planeta Professor Norte Filhas Desejo Leleco Samba Vida 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 Protagonismo Certeza Ah Não sei de nada E estou feliz A Berta Amor Ah Não sei ainda Ele ainda Não está bem aqui em casa Mas que eu estou esperando A hora de chegar Estou pronta Passei até dois Hoje Para terminar Felicidade É estar na tua companhia Na companhia das pessoas Que estiveram conosco Dizer que protagonismo Tem que ser diário Um processo de decisão Tantos amigos maravilhosos Estão aqui hoje Agradecer ao meu trabalho E segundo Gonzaguinha Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós podemos muito Nós podemos mais Vamos lá saber O que será Que a gente não tenha medo A gente precisava Passar por esse momento E me sinto desafiada A dizer às pessoas Que dá para ser feliz Nas circunstâncias Que a gente tem Que a gente continue Sendo feliz E obrigada pelo carinho Obrigada pelos meus amigos Do Crefcom Até os que não gostam de mim Eu gosto muito deles Porque eles me fazem Ter a certeza De que eu sou uma pessoa Normal Senão eu ia ser Insuportável Como você é quase Uma unanimidade Minha querida Muito obrigada Foi uma live Muito enriquecedora Da minha parte Eu achei maravilhosa Agradeço demais A sua generosidade Aqui conosco A sua simpatia Essa leveza Porque afinal de contas Parece um tema fácil Ele não é Agradeço demais A presença de todos Agradeço a equipe técnica A Neuza e a Erika Toda a equipe do Crefcom Presente Nossa direção Os gestores Colegas E todos da rede Que estão aí Carinhas que a gente Tendo esses comentários Maravilhos Vocês são muito queridos É uma delícia A gente estar Recebendo todos aqui Riet Beijos Beijos Muito obrigada Muito 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 obrigada Obrigada gente Obrigada Não esqueçam Hein Meditação Gratidão Vai lembrando de tudo isso É um exercício Especiário Beijo 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 Beijo